Hoje, quinta-feira, dia 27, encerra-se o dia para o eleitor justificar o voto, aquele que não compareceu às urnas no segundo turno. Mas a gente vai conversar agora com o Elber Medeiros, que é chefe de cartório aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar realmente sobre esse assunto. Elber, hoje realmente é o último dia para se justificar quem não votou no segundo turno nas eleições gerais. Exatamente. Conforme o calendário publicado pela Justiça Eleitoral, o eleitor tem até 60 dias para procurar o cartório eleitoral na hipótese de não ter votado e nem ter justificado. Caso tenha acontecido isso, o eleitor procura o cartório eleitoral, pode justificar. Este ano, nessas eleições, temos a alternativa de o eleitor poder fazer isso pela internet. Não precisa procurar o cartório eleitoral. É só entrar no site justifica.tse.jus.br e preencher os campos, os respectivos campos, e vai justificar o voto. Lembrando que é apenas do segundo turno. O primeiro turno já venceu o prazo e hoje encerra-se o prazo para justificar do segundo turno. Quem não justificar, tem a alternativa ainda de pagar a multa e ficar quitte com a Justiça Eleitoral. A multa é no valor de R$ 3,50, recolhe aqui no cartório eleitoral a guia, paga só no Banco do Brasil essa multa e retorna para ser lançado aqui no cartório eleitoral. Então, se não votou, se não justificou, ainda tem a alternativa de pagar a multa eleitoral, que o valor é relativamente pequeno, R$ 3,50. Por aí, Albert, a gente sabe, nós estamos aí no final de ano, como que vai proceder o atendimento de vocês aqui nesses últimos dias agora? Nesse período de recesso judiciário, que começou dia 20 de dezembro e vai até o dia 6 de janeiro, o horário do cartório eleitoral é de 8 a meio-dia. A partir do dia 7 de janeiro em diante, o horário do cartório eleitoral volta ao expediente normal, que é de 11 da manhã às 18 horas. Na véspera agora de ano novo, vocês trabalham normal? Não, na véspera não abre o cartório, o cartório não abre na véspera de ano novo e nem no dia 1º de janeiro. Então, retornaremos às atividades quarta-feira da semana que vem, atenderemos essa semana até sexta-feira e véspera e dia de ano novo não abre o cartório eleitoral.